Olha quem tá ali, Rafa, pé de curva, Thiagão, vamos fazer um rolê de motoclube, e eu vou de que? Hoje, opa, foi mal aí. Eu vou de que? Vou de baratinha, né cara? Vou na moto de vocês. Já fiz um rolê de viúva negra. Ó, que viúva negra, cara. Tá puxando esse carro do acelerador, aqui tá foda. Já fiz um rolê de... De moça varejeira, sem o nome da moto, pelo amor de Deus. Esses caras vão na moto grande, eu vou de baratinha. Olha aí. Show, né? Quem que tá faltando? Amorim? Eu tô sem minha chave. E aí, que moto é essa, rapaz? É a melhor moto, rapaz. Seu cu. Aí, ó. Entrudinha. Vai vender a moto, Serjão? Faz o brinco aí. Vinte e oito pila, pode ser sua. Pode levar. Tá valendo isso tudo, será? Pra mim, ela vale mais. Valor sentimental, não paga. Não paga imposto, hein? Fazer um rolezinho ali, vamos visitar a sede do motoclube Canto Somegantes. Quem acompanha o canal do Desvenício já conhece, né? Mas quem não acompanha, não conhece ainda. Então vamos juntos. Esperar só os caras voltarem. Vamos sair juntos todo mundo. Olha ali, ó. Que? Tá vomitado aqui, ó. Aí, ó. Caralho, velho. Amorim fechou o portão aí? Ah, já saiu? Tem que abrir ali pra ele, hein? Aí, galera. Vamos de carona. Nesse bonde aqui do motoclube Custom Bike Riders. Vou fazer um pedacinho só, só pra chegar na sede do outro clube, irmão nosso aí, que é o Canto Somegantes. A gente foi convidado hoje, na verdade foi semana passada, confundimos a data, achamos que era hoje, pra ir no Oestanos, que é um clube aqui de Chapecó, pessoal do Oeste, né? Só que acabamos confundindo as datas, reunimos pra ir, e os caras falaram, não, velho, foi semana passada. Falei, porra, mano, nós estamos sabendo pra caralho o negócio de data. E aí, cara, o que acontece? Vamos fazer esse rolê aqui, ó. Foi bom demais, viu? Baratinho, no meio das motos, grande. É o que mais chama atenção, porque tem um hipopótamo. Aí, ó. Eu fiquei pra trás, os caras não vão deixar. Agora eu vou. Vocês vão esperar, porque... A minha vida, eu vou pular esse cabra-mota. Uou! É só dar uma aceleradinha que ela sai. Faz duas por dois. Ali, ó. Serjão na Drag Store. Amorim na Midnight. Fala, God. Vão subir aqui, ó. Ô, Jovi. Jovi, pra fora. Subi aqui mesmo. O Pilates tá no corpo, vamos incomodar ele um pouco? Ah, vamos lá. Será? A minha buzina é a mais forte, ó. Olha a minha. Motor não tem não, a buzina tem, ó. Buzina de caminhão. É, piazada. Só alegria. É isso aí, ó. Domingueiro, sabadeiro hoje. Sabadão, sábado de sol. Aluguei o caminhão. Pra levar a galera pra comer feijão, né? Quem lembra aí do... Acho que era virgulóide, sei lá. Como é que chama essa banda? Obrigado. Bora. Acelera, acelera. E aí, vamos, né, cara? Uma sinaleira atrás da outra, o cara vai andando de dois em dois. Já andou de moto pelado, Flávio, terra? No comboio. É bom ou não? Não, é uma bosta. Aqui fica parando toda hora. Aí, ó. Olha o espelhão. Você consegue ver lá? Não, né? Tamo junto aí, ó. Todo mundo. Onde ficou, ó. Hã? Bora? Bora. De comboio é isso aí, né? Tem um tempo a ciência, tchass. Paciência, tchass. Para todos. Pô, não tá pipocando a moto aí, mano. Tá louco? O que tem o resto do bagulho? Mais um, mais dois. Tem o Rafa. O Rafa tá ali. Pé de curva. Tem um parça devagarzinho, né, cara? Vagazinha que é a multa 40. Olha que porra de moto pipocando é essa? Tá desligando a moto? Impossível. Olha aí, ó. Esse moto de plástico passando por um lado do outro. Vambora. O mundo é plástico, né? Inclusive, vários aí. Aí, ó. Complementou. Show de bola. Vamos que vamos, minha zada. Vamos que vamos, gurizada. Chegando aqui na sede do motoclube Canos Flumegantes, pra quem não conhece. Já vamos meter... Acho que nós vamos meter as motocas lá dentro, já. No! Sol na muleira, meu filho. Já não enxergo nada. Imagina que é sol na cara. Agora sim. Agora aliviou. Aliviou a paixão. Paixão do processo. Apaixonado. Olha aí, ó. Chegar e meter as motocas, né, pesados? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vai parar baratinha no lugar de destaque dela, né? Vai ficar legal. Só não pingar a hora no chão, não mija não, hein, baratinha. Por favor. Isso aí, pesado. Agora pra frente, acabou. Agora é privacidade. Valeu. Não, 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 não.